Objetivos de desenvolvimento sustentáveis ODS-4 Asegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos ocar nas possibilidades e não nas limitações a acreditar que todos podem aprender. ODS-7 Asegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos para usuários domésticos, é possível usar estabilizadores de tensão, filtros de linha e nobriax. Para o caso de empresas, tanto de pequeno como de grande porte, o uso de nobriax mais parrudos e até de geradores de energia se fazem necessários. ODS-11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, redução dos impostos municipais. Privatização dos espaços públicos. Adensamento das áreas de comércio. Valorização dos condomínios fechados. Fortalecimento das associações de bairro. Por fim, nunca sabemos o valor da água até que o poço esteja seco e a maior ameaça ao nosso planeta é a crença de que alguém o salvará.